Muito bem meus amigos, dando continuidade então aqui a apresentação da nossa obra Evolução em Dois Mundos, nós iniciamos no nosso encontro passado a leitura desse livro fazendo aqui algumas apresentações a respeito da sua publicação, da ordem que ele foi publicado lemos aqui o índice para conhecer os conceitos que Kardec apresenta, trazendo ali uma pequena citação de cada uma das cinco obras que formam aqui a base da nossa codificação vimos aqui uma anotação trazida por Emmanuel também, mostrando para nós o objetivo dessa obra e agora nós vamos nota ao leitor, que é aqui uma passagem, que é uma introdução trazida por André Luiz para falar para nós o objetivo também desse trabalho nós lemos aqui no índice, vendo na primeira parte vários conceitos que nós vamos estudar à luz da doutrina espírita e na segunda parte nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas a André Luiz que ele nos respondeu a respeito da alimentação aqui seria mais perguntas sobre a vida, o cotidiano no mundo espiritual então alimentação, linguagem, corpo espiritual e levitação essas linhas morfológicas dos desencarnados a apresentação dos desencarnados matrimônio e divórcio no mundo espiritual, algo bem interessante disciplina afetiva, conduta afetiva, diferenciação dos sexos passe magnético, evolução e destino invasão microbiana então vários temas aqui que são colocadas perguntas que são apresentadas a André Luiz que ele então gentilmente nos trouxe aqui para para termos um melhor entendimento como eu comentei com vocês, nós vamos fazer aqui também, utilizar um recurso paralelo que é o nosso elucidário o elucidário foi um trabalho que também apresentado no nosso encontro passado feito por grupo de estudiosos desse livro, Evolução em Dois Mundos e percebendo a dificuldade da nossa língua portuguesa de algumas palavras que são apresentadas eles criaram então esse elucidário que nada mais é do que um glossário, um mini dicionário que traz para nós alguns esclarecimentos sobre termos que são utilizados aqui por André Luiz, por Emmanuel também no decorrer dessa obra então eventualmente a gente faz uma pausa surgindo ali uma palavra, um termo e a gente vem para cá para o elucidário, para ver o dicionário para nos ajudar aqui no melhor entendimento então lembrando que quanto mais nós voltamos no tempo mais sofisticado era o linguajar dos espíritos eu até fiz um comentário da grande dificuldade que nós temos para estudarmos um livro, por exemplo de Emmanuel Filomeno de Miranda em que é muito realmente difícil a gente ler de uma forma natural de uma forma fluida ou fluida o texto sem termos ali um dicionário do lado então é uma dificuldade que nós vamos encontrar naquela obra que um dia, quem sabe a gente coloque aqui nos nossos planos também nós temos tantos livros para estudar e as obras de Emmanuel Filomeno de Miranda é uma das que estão ali no meu no meu radar então logo logo a gente coloca também aqui uma sequência de obras dele para estudarmos um pouquinho mais falando sobre livros, por exemplo Sexo e Obsessão Loucura e Obsessão Bastidores da Obsessão então são livros muito interessantes que trazem para nós ali um esclarecimento valioso a respeito desse tema vamos ver né vamos ver como é que nós vamos aqui nos desenrolando porque a gente está agora com iniciando aqui as obras de André Luiz ainda temos algumas obras pela frente vamos iniciar aquele ciclo com as obras de Chico após o término do livro dos espíritos e depois ao final a gente vê né lembrando que a gente não pode perder de foco os livros de Kardec então a gente eventualmente volta para esse livro depois a gente continua em outra oportunidade mas são livros que eu tenho vontade de estudar vamos ver como é que nós vamos desenrolar aqui com a nossa agenda nossa agenda acadêmica então vamos lá bom dia Sonja nota ao leitor diz aqui então André Luiz ajustadas ajustadas a supremo conforto no oceano das facilidades materiais não se forram as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia ou seja aqui né a gente vai sempre fazer uma pausa para refletir em cada trecho que é importante para nós então coloca para nós que materialmente nós estamos aqui ajustados ao supremo conforto utilizamos a tecnologia utilizamos a nossa inteligência para encontrar soluções para as nossas dificuldades aqui de adaptação né aqui no mundo material mas nós não conseguimos nos livrar dos pesares da solidão e da angústia nesse navio prodigioso a que chamamos civilização estruturado em largueza de conhecimento e primor de técnica instalam-se os homens demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte então enquanto nós saímos do porto que é o mundo espiritual nós então navegamos nesse oceano do mundo material aqui vivendo as nossas aventuras e desventuras né enquanto André Luiz e outros espíritos ali no que ele se referia falavam então que eles olhavam esse mundo agora por uma perspectiva diferente né vendo do plano espiritual contudo isso apesar de eles estarem né nesse porto no mundo espiritual isso não impede regressemos ao bojo da nave imponente para alertar o ânimo dos viajores nossos irmãos com passaporte imprescindível para o mesmo país da verdade que os espera amanhã quanto ontem nos aguardava então interessante essa colocação bom dia Elcio que apesar de estarem no mundo espiritual nada impede que eles venham a esse navio que nós estamos aqui navegando né bojo desse navio naquela parte mais mais arredondada que existe naquela parte mais gorda do navio onde nós estamos e eles vêm aqui então trazer esse alerta para nós que porque nós estamos né com esse passaporte para o país da verdade que nós voltaremos da mesma forma né mas enquanto isso os espíritos estão próximos a nós e é muito curioso quando a gente pensa dessa forma ver ali o esforço que os espíritos fazem para trazer para nós esse esclarecimento sobre essa realidade sobre esse país da verdade e como eles são rejeitados aqui no nosso mundo pelo fato de termos aqui tantos e tantos irmãos encarnados que simplesmente baseados em dogmas em medos em dúvidas acabam simplesmente recusando essas verdades e se apegando apenas em dogmas que satisfazem ali né os seus interesses e trazem uma visão inclusive bastante limitada sobre a realidade da vida né porque projetam para o mundo espiritual uma fantasia uma ilusão que é apresentada muitas vezes por dogmas né que esses dogmas são sustentados na verdade por aquilo que os encarnados acham que é então todo conjunto acaba todo grupo acaba então se apegando nesse dogma enquanto os espíritos estão insistindo para trazer para nós essas informações e são simplesmente rejeitados daí então a grande dificuldade de evolução que nós encontramos né no nosso planeta e é por isso que Kardec sempre lembra né da importância da doutrina espírita para esclarecer os homens não pela doutrina em si imaginar a doutrina como sendo mais uma doutrina filosófica que desafia as demais doutrinas mas pelas informações que ela traz partindo desse contato aberto que existe com o mundo espiritual porque não é uma doutrina concorrente na verdade é um conjunto de informações que vem trazer para os homens aquilo que de fato existe né então quando nós pensamos em doutrina é importante a gente definir isso traz para nós um conjunto de ideias que vão trazer uma diretriz aqui para a nossa existência né como eu vou viver por que eu vou viver dessa forma qual é o objetivo dessas minhas escolhas isso para nós traz uma doutrina mas o fato de ser uma doutrina organizada com esse objetivo não deixa de ser um canal de conexão com o mundo espiritual trazendo para nós essas informações de como é a vida no mundo espiritual então é importante a gente definir porque quando a gente pensa em doutrina nós temos várias doutrinas e todas elas podem nos levar para o mesmo caminho você tem a doutrina cristã você tem a doutrina islâmica você tem a doutrina budista todas elas fazem com que o homem evolua espiritualmente mas nesse meio da doutrina nós temos então essas revelações e essas revelações nós podemos comparar aquilo que os espíritos trazem para nós como se fosse um guia de viagens que nós pegamos de um país desconhecido e lá lembrando que nós partimos do princípio de que aquelas informações são verdadeiras nesse guia de viagens então aquele que é o viajante vai ler sobre o seu destino sobre o itinerário que ele vai fazer quais são as situações surpresas condições que ele vai encontrar naquela outra região então a doutrina espírita traz para nós além do corpo doutrinário filosófico traz informações a principal dela nós continuamos vivos e ativos no mundo espiritual e que nós estaremos no mundo espiritual de acordo com a vivência que nós tivemos aqui no mundo físico não podemos pensar isso como uma doutrina como uma filosofia mas como uma realidade então é importante nós pensarmos do trabalho que a doutrina espírita vai com Deus Angelina importante a gente lembrar sempre desse objetivo que o espiritismo tem de trazer essas informações para o nosso mundo e como André Luiz colocou no parágrafo acima esse intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico serve exatamente para ajudar os encarnados a olharem para essa viagem que nós estamos fazendo aqui agora nesse grande oceano sem esquecer o porto de origem que é de onde nós partimos não é para onde nós vamos é para onde nós voltaremos porque a grande maioria acha que nós nascemos aqui e quando nós morrermos fisicamente nós vamos para o plano espiritual na verdade nós saímos de lá é apenas um retorno então essas essa forma de analisar essas informações trazem para nós um outro entendimento sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje nesse mundo material bom dia ajuda diz para nós aqui ainda tudo colocou né a doutrina é o canal direto para que possamos nos guiar e trazer o nosso íntimo espiritual está com Deus Didman e melhora do nosso ser Kardec nos brindou com perguntas importantes e com respostas mais ainda do plano espiritual trazendo a nós encarnados o bom aprendizado de ser um bom cristão então não apenas a filosofia que traz ali a base do cristianismo essa filosofia moral as reflexões e tudo mais mas as informações propriamente ditas do mundo espiritual claro informações que precisam se desenvolver que precisam se aprofundar que outros espíritos assumem esse papel como é o caso por exemplo de André Luiz aqui o nosso repórter do além que traz essas experiências essas situações que nós vamos encontrando e ele continua então o passaporte imprescindível para o mesmo país da verdade que os espera amanhã quanto ontem nos aguardava ou seja quando André Luiz então no passado esperava é aquele momento de retorno ao mundo espiritual agora ele já está lá então enquanto para ele a morte foi o ontem para nós a morte será o amanhã né então e isso aí a diferença temporal né que todos nós viveremos e voltamos voltamos né nós os espíritos eles os espíritos né e voltamos a nos comunicarmos aqui nesse caso porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância a lhe facilitar a incursão entre os rochedos do crime nem segura contra a violência das tempestades que lhe convulsionam a organização e ameaçam a estrutura então a nossa viagem pode até ser de primeira classe nesse navio mas esse navio navega num oceano em que ele pode encontrar rochedos no meio do nevoeiro ele pode encontrar tempestades então a viagem que nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações não pode nos permitir a ilusão de que a vida material confortável e segura tendo ali a nossa remuneração tendo ali o nosso trabalho tendo ali a segurança que o nosso patrimônio pode oferecer não muda isso a segurança que o espírito precisa ter dentro do seu campo moral realmente dentro dela atingimos luminosa culminância no setor da cultura em tudo o que tange a proteção da vida física então olha que interessante o intelecto vai desenvolvendo a cultura vai se ampliando vamos tendo ali uma cada vez mais condições de proteger a nossa vida física a ciência a química a física a biologia e outras tantas ciências que vão surgindo aqui para nos ajudar nesse melhor esclarecimento isso tudo diz respeito à vida física são conhecimentos relativos à vida física então tudo que nós estudamos nas nossas academias nas nossas universidades e tudo mais todas essas informações dizem respeito àquilo que nós estamos vivendo agora pode parecer uma coisa óbvia mas isso traz uma consequência filosófica importante porque quando nós por exemplo criamos a engenharia criamos o direito a medicina e outras tantas escolas tantas outras cadeiras na universidade nós lembramos que todo o conteúdo que é apresentado dentro dessas cadeiras dessas matérias ou dessas especialidades dizem respeito apenas ao mundo material quando nós estudamos sobre direito todas as leis toda a parte jurídica diz respeito à vida dos homens dentro da sociedade terrena a medicina em que se aprofunda nos conhecimentos científicos diz respeito aos cuidados com o corpo físico a engenharia a mesma coisa construi produz desenvolve matéria para facilitar nossa vida no mundo físico agora a gente tem que lembrar sempre que tudo que nós somos na verdade diz respeito à nossa condição de espíritos então olha só a importância e o valor que nós damos para o nosso mundo material e deixamos praticamente em segundo plano aquilo que diz respeito ao espírito porque nós nos pegamos por exemplo mesmo as religiões que são escolas do espírito mas que trazem para nós uma visão muitas vezes limitada porque tentam fazer do mundo espiritual aquilo que elas acham que deve ser baseado sim em livros que são considerados livros sagrados ensinamentos que são trazidos por grandes personalidades mas a nossa interpretação acaba sendo sempre limitada porque nós nunca queremos encarar a realidade nós trazemos ali uma interpretação que se adapte às nossas conveniências e ele continua aqui se aprofundando um pouco mais bom dia Tatiana bem vinda de volta Angelina então ele diz assim para nós a respeito da proteção da vida física sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco mas ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombras em que jaz muitas vezes mergulhado na poça de lágrimas quando não seja algemado aos monstros da delinquência identificamos a neurite óptica inflamação no nervo óptico com eliminação progressiva dos campos visuais e medicamos-la com a vantagem possível na preservação dos olhos entretanto desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito do espírito ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados contudo somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas auscultando as deficiências de vitaminas e enzimas que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro todavia estamos inabilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam a psicastenia e a loucura aqui estão psicopatologias doenças da mente que fazem que nos levam ali a ansiedade a loucura e tudo mais então na verdade nós somos capazes de trabalhar na parte neurológica evitando ali aneurismos vasculares cerebrais estamos trabalhando ali para acabar com doenças degenerativas embora ainda tenha bastante coisa para fazer lesões no sistema nervoso como um todo então trabalhamos nessa parte de metabolismo esse processo que o nosso organismo realiza aqui só para a gente aproveitar e trazer aqui uma aproveitar aqui o nosso o nosso elucidário então ele coloca assim o metabólico relacionado com o metabolismo que é o conjunto de fenômenos químicos e fisico-químicos mediante os quais se fazem a assimilação e a desassimilação no organismo das substâncias necessárias à vida então essa é a parte do metabolismo que o nosso organismo faz e depois ele continua também aqui pois é a psicastenia ele coloca aqui para nós psicastenia neurose em que há temores patológicos ansiedades ansiedade insegurança indecisão e fadiga psíquica então na verdade é que é uma psicopatologia em que nós criamos ali situações na nossa mente que trazem para nós esse medo essa agitação pois é mas existe a ansiedade natural das condições e existe a ansiedade como o caso por exemplo a própria síndrome do pânico essa ansiedade originada da síndrome do pânico ela é patológica essa ansiedade que a gente tem a dúvida sobre o que vai acontecer no futuro da nossa sociedade com esse tempo que nós estamos vivendo as preocupações que nos trazem são ansiedades decorrentes da situação e não patológicas claro que de uma é fácil evoluir para a outra se não houver ali o devido cuidado as devidas precauções inclusive nós temos dentro da nossa das ciências médicas e também da psicologia quantos e quantos profissionais lançam manuais de conduta para essa época em que as pessoas estão vivendo esse isolamento social então eles fazem trazem principalmente olha, mantenha sua rotina acorde nos horários que você está acostumado almoce e jante nos horários durma naquele horário faça atividades produtivas estude se comunique com a tecnologia para que você não entre nessa situação patológica de ficar isolado e começar ali a passar por problemas depressivos ansiedades que são patológicas enfim então tudo isso é feito nesse período essa é a diferença de uma situação para outra mas deixemos que os profissionais falem disso ele continua para nós aqui então achamos-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido céfalo-raquediano impondo dilatação no espaço por ele mesmo ocupado na província intracraniana no entanto não percebemos a causa fundamental que a provoca ou seja primeiro vamos destrinchar o que significa tudo isso então hidrocefalia é a hidropsia cerebral pelo aumento de volume do líquido céfalo-raquediano a qual produz deformação do crânio e atrofia no desenvolvimento intelectual para quem já viu no caso da hidrocefalia há um aumento da caixa craniana a cabeça começa a ficar um pouco maior por causa desse excesso de líquido quando acontece principalmente durante a formação da criança do bebê da criança e tudo mais e esse líquido acaba comprimindo o desenvolvimento do cérebro afetando naturalmente ali o desenvolvimento intelectual então essa é a hidrocefalia que ele coloca para nós então ele explica aqui que achamos nos convictos de que a hidrocefalia impõe essa limitação intelectual mas ele coloca no entanto não percebemos a causa fundamental que a provoca e aí então a gente vai lembrar das provas das expiações dos débitos reencarnatórios que todos nós estudamos que nenhum espírito reencarna com a sua vida dependendo simplesmente da sorte ou do azar quando nós vamos por exemplo a um centro de reabilitação nós encontramos ali principalmente crianças que são começam a fazer esse tratamento desde o início nós vemos ali então crianças que fazem aquele trabalho difícil de reabilitação passam por processos cirúrgicos usam dispositivos para a drenagem desse líquido céfalo-requidiano que fica acumulado e tudo mais então a gente olha e fala assim poxa que pena que azar daquela mãe que teve aquela criança daquela forma ou então você vai num outro ambiente onde tem ali por exemplo crianças que fazem num hospital infantil do câncer ou então nas antigas apais que tratavam ali de crianças também que tinham limitação no seu desenvolvimento intelectual e aí se pensa também que azar que pena que aquela criança nasceu daquele jeito e aí então através do olhar que a doutrina espírita nos proporciona nós vemos que a nossa vida não é regida pela sorte e o azar não é o acaso que toma conta que decide exatamente a forma como nós vamos viver na verdade existe um planejamento reencarnatório muito detalhado que está diretamente vinculado com a nossa própria história e com as necessidades evolutivas eis então a diferença que é colocado para nós nesse trecho trazido aqui por André Luiz bom dia professor ainda assim diz ele não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio retornamos a convivência dos que contemplam o horizonte entre inquietação e a fadiga perguntando em pranto sobre o fim da viagem então ele começa a mostrar para nós aqui também nessa parte eles não voltam nesse caso para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio então na verdade os espíritos não vem para falar simplesmente com aqueles que já estão conformados com essa situação na verdade eles retornam a convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga perguntando sobre o fim da viagem ou seja será que a nossa vida se resume a esse sofrimento quando será que isso vai acabar mas aqueles que continuam suportando aqueles que continuam enfrentando seus desafios sem aquela paralisia sem aquela acomodação os espíritos vem falar aqueles que estão esperando uma mudança que trabalham para encontrar realmente trazendo aquela esperança para encontrar no fim dessa viagem algo melhor então esses são alvo dos espíritos que trazem para nós então todo todo esse conhecimento todas essas informações de espírito voltado para eles os torturados do coração e da inteligência nesse caso aqui esses torturados do coração e da inteligência é aquela referência do bem-aventurados os aflitos mas os aflitos que vivem a boa luta com essa esperança de mudança porque ele coloca então de espírito voltado para eles os torturados do coração e da inteligência aspiramos a escrever um livro simples simples né mal André Luiz sabia do que viria a se tornar esse livro aqui como um grande desafio para os estudantes da doutrina espírita aspiramos a escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos interligados no berço e no túmulo nos quais se nos entretece a senda para Deus notas em que o despretencioso médico desencarnado que somos tomando para alicerce de suas observações o material básico já conquistado pela própria ciência terrestre material por vezes colhido em obras de respeitáveis estudiosos pudesse algo dizer do corpo espiritual em cuja célula sutis a própria a nossa própria vontade situa as causas de nosso destino sobre a terra páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência compreensivelmente armada contra todas as afirmações que não possa exposar pela experimentação fria e a mensagem consoladora do evangelho de Jesus Cristo de que o espiritismo contemporâneo se faz o mais autorrepresentante na atualidade do mundo um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre nossa própria alma imortal a face do universo olha só que interessante então aqui também André Luiz fala sobre tudo aquilo que vai ser dito mas que ele coloca pra nós aqui também aliar o conceito rígido da ciência compreensivelmente armada contra todas as afirmações que não possa exposar pela experimentação fria ou seja aquilo que não pode ser comprovado o detalhe nesse trecho que nós vamos ver aqui nessa primeira parte principalmente nós temos hoje muitos estudantes e muitos estudiosos que se dedicam ao estudo desse livro e que não conseguem compreender algumas dessas colocações não porque elas são ininteligíveis mas é porque nós não temos como comprovar isso pelas nossas ciências atuais daí então esse livro em especial coloca André Luiz na verdade coloca Chico Xavier como sendo um médium profético médium porque ele recebe as informações dos espíritos e profético porque ele traz informações que ainda não são conhecidas aqui no mundo material muito daquilo que foi apresentado por André Luiz na época nós vamos lembrar aqui na assinatura desse artigo dessa introdução que ele coloca aqui em Uberaba em 23 de julho de 1958 então de 58 para cá naturalmente nós lembramos que já muito tempo se passou então nós temos aqui já 62 anos se passaram de lá para cá então muita coisa a ciência descobriu mas nós vemos também que muitas coisas a ciência ainda não comprovou mas o fato de não ter comprovado não significa que não seja uma verdade então eis aí a dúvida nós apenas ali vemos aquilo que já foi comprovado mas aquilo que não foi comprovado não pode ser colocado como uma verdade e aí então a gente usa como sempre aquele nosso recurso aquilo que nós não podemos compreender ainda nós guardamos naquela nossa gavetinha e de tempos em tempos a gente dá uma revistada para saber exatamente o que que já foi o que que já foi observado o que que nós já conseguimos comprovar porque são termos aqui que são muito específicos inclusive teve uma uma palestra do doutor Décio Yandoli né Yandoli ele comenta exatamente isso que ele tem ali um grupo da AMI que faz estudos dessa obra e aí nessa palestra ele comenta que ele tinha ali uma passagem que falava sobre sobre fungos ou alguma coisa assim e aí então ele comenta com uma amiga que também é acadêmica médica e tudo mais se ela tinha algum conhecimento sobre aquele tema e aí então é dito que ela não conhece mas ela sabe de alguém que é um especialista nessa área e aí então conversando com esse especialista segundo o Décio comentou na palestra né ele disse assim que aquela pessoa que foi consultada perguntou assim como é que ele sabe disso porque o meu trabalho está sendo desenvolvido exatamente em cima dessa pesquisa e aí ele comenta né porque isso foi dito em 1858 por André Luiz então são surpresas assim que nós vamos encontrando aqueles que afirmam que afirmam a favor desse conteúdo há aqueles que rejeitam esse conteúdo então nós vamos estudar seguindo aqui as informações de André Luiz e aquilo que nós não conseguimos alcançar com a nossa ciência atual ou mesmo até com a nossa capacidade de entendimento a gente deixa guardadinho ali do lado e depois com o tempo a gente vai explorando um pouco mais o Elcio colocou lá em cima certa feita dei passagem a um espírito em que o espírito estava remitente em não reencarnar com hidrocefalia dizia que não ficaria com carne exposta numa cama de olhar numa cama para olhares dos outros né e aquela coisa que nós temos né Elcio são os espíritos que passam por provas e são os espíritos que passam por expiações há aqueles que são mais resignados e há aqueles que são mais rebeldes então o espírito né tanto assim que no próprio livro dos espíritos nós temos ali Kardec quando fala sobre o aborto espontâneo ele comenta sobre espíritos que rejeitam a reencarnação no meio da gestação que a causa pode ser dos pais pode ser do espírito pode ser uma rejeição energético fluídica dos pais da mãe especial né ou pode ser o próprio espírito que rejeita aquela experiência então nós vamos encontrar espíritos com esses tipos de experiências né que a nossa ciência procura trabalhar mas aí a gente consegue compreender que isso tem uma causa espiritual uma causa moral André colocou pra nós aqui reencarnou compulsoriamente né não teve jeito né então nesse caso a reencarnação é assim o espírito acaba tendo que passar por essa situação né com muita revolta muitas vezes André colocou na leitura desse livro não flui né temos que ler com calma senão não entendemos nada né porque tem aquele livro que você lê e tem o livro que você estuda nossa grande preocupação é exatamente ficar interrompendo essa nossa leitura pra trazer esses esclarecimentos que no final o conjunto pra nós é o que mais importa do que simplesmente a leitura né o Elcio colocou também o mecanismo da mediunidade que vai ser o próximo livro que nós vamos estudar um outro desafio também o outro livro que também foi estudado em parceria foi psicografado em parceria de André Luiz com Valdo Vieira né conforme nós estudamos anteriormente a Jane colocou né mas já sabemos que não existem grandes diferenças entre matéria e organização espiritual que é uma consequência da coagulação da outra né então pra nós que estudamos a doutrina embora a gente tenha um conhecimento bastante superficial sobre isso ainda os espíritos trazem pra nós né a relação que existe entre mente né entre o espírito o perispírito e o corpo físico a influência da mente sobre a formação do organismo né então e além de toda a programação genética pra formação de organismo e tudo mais então André Luiz procura trazer pra nós algumas informações sobre isso mas é difícil pra nós estudarmos ainda de uma forma tão superficial compreendermos de uma forma tão superficial algo que é tão complexo André Luiz colocou né será que em algum estudo ao tempo de André Luiz que fala sobre esse vírus atual não conheço Ernest né não conheço mesmo e também acho que seria especulação porque os espíritos não trazem nenhum tipo de profecia a esse respeito né eles não trazem nada que diga respeito a nossa vida moral pra evitar qualquer tipo de interferência porque do contrário seria ali o pânico né profetizar que algo que uma catástrofe uma desgraça dessa vai acontecer então eles deixam acontecer porque é parte do aprendizado mesmo né vamos em frente então ele coloca pra nós aqui né que esse conhecimento todo então esse livro todo né então é um pequeno conjunto de definições sintéticas bem resumidas sobre nossa própria alma imortal a face do universo e aí é interessante essa relação que ele fala da nossa alma imortal a face do universo por isso o livro evolução em dois mundos mostra exatamente a alma imortal no seu desenvolvimento no próprio espiritual ao mesmo tempo interagindo com a matéria a face desse universo material através das reencarnações e desencarnações essa vida em dois planos que nós vivemos por isso o título evolução em dois mundos né mundo material e mundo espiritual todavia para tal empreendimento careciamos de instrumentação mais ampla motivo pelo qual nos utilizamos de dois médiums diferentes em lugares distintos dois corações amigos que se prontificaram a receber-nos os textos humildes dos quais se compõe a nossa pegada apagada oferta então carecíamos de instrumento de instrumentação mais ampla e aí é interessante né no pinga-fogo quando o Chico responde a uma pergunta de Herculano Pires para quem não conhece Herculano Pires aqui no Brasil talvez tenha sido um dos maiores estudiosos da doutrina espírita né então até mesmo Emmanuel faz uma referência a ele dizendo que Herculano Pires talvez tenha sido o melhor metro que tenha medido Kardec então Herculano Pires encarnado na época em 1971 se eu não me engano eu confundo 70 com 71 ele então fazia parte daquela bancada né pra pra entrevistar o Chico naquele pinga-fogo e é curioso né só abrindo um parêntese tem um tem um vídeo que foi gravado inclusive está disponível no Youtube pra quem quiser pela própria produtora né o que como é o nome do título é o que eu diria sobre o Chico o que eu poderia dizer sobre o Chico é alguma coisa assim me esqueci o nome mas ele está colocado lá à disposição depois eu pego pra vocês direitinho e posto lá no nosso grupo então ali entre os quatro né que estavam ali juntos conversando é muito interessante que o repórter né Saulo Gomes se não me engano é o nome dele que fez parte da elaboração daquele pinga-fogo na época quando o Chico foi convidado isso gerou uma certa preocupação inclusive trouxeram para entrevistar o Chico aqueles que tinham mais afinidade com a doutrina espírita né porque o Gianfranco Guarnieri que então era o diretor da Rede Tupi na época ele comentava assim né já que nós vamos chamar o Chico Xavier já que nós vamos arrumar uma briga com a igreja católica não vamos arrumar briga com os espíritas né então chama ali aquele pessoal mais calmo aquele pessoal mais tranquilo pra poder pra poder conversar com o Chico né mas enfim naquela ocasião o Herculano Pires perguntou pro Chico então a respeito da elaboração dessa obra fala Chico como é que foi a elaboração dessa obra do Evangelho do Evolução em Dois Mundos aí o Chico explicou sobre os conceitos científicos sobre os temas que a ciência ainda iam desvendar e tudo mais aí ele foi interrompido o Herculano disse assim mas Chico eu queria que você me falasse sobre a forma que o livro veio entre você e Valdo Vieira e tudo mais não sobre esses conteúdos né o Chico começou então a explicar um pouquinho desse processo e foi exatamente naquele trecho que esses conceitos que eram trazidos por André Luiz eram conceitos muito difíceis de serem entendidos foi aí então aquela ocasião em que o Chico comentou sobre aquele poema que veio né do Augusto dos Anjos que trazia sobre o universo e tal ele falava né que o Augusto dos Anjos disse que a cabeça dele não comportava aquelas coisas e ele falava né quem sou eu para entender essas coisas que estava ali regando o canteiro de alho para quem se lembra dessa passagem né foi exatamente isso né tenta pegar para mim agora então esses eram os participantes da época né Saulo Gomes Reale Júnior L. Alves Herculano Pires Freitas Nobre né que era o então vereador Freitas Nobre que era marido da dona Marlene Nobre conhecida nossa né recém desencarnada que foi presidente da AME Brasil e AME Mundial também Vicente Laporace e Durval Monteiro né então esses aí eram faziam um compunha uma bancada daquele pinga-fogo então para quem se lembra daquela passagem do canteiro de alho foi exatamente nessa ocasião em que Herculano Pires perguntou ao Chico como esse livro foi elaborado e aqui então nós vemos né lembrando que o Valdo Vieira ele era formado em odontologia e medicina e por isso André Luiz coloca aqui ó todavia para tal empreendimento carecíamos de instrumentação mais ampla motivo pelo qual nos utilizamos de dois médiums diferentes então a gente entende que essa instrumentação mais ampla conhecendo também a facilidade ou dificuldade que os espíritos encontram quando vem um médium que tem ali certos conhecimentos ou a falta desse conhecimento que é muito mais fácil para o espírito se ele vai tratar de temas científicos encontrar um médium que já tem essa bagagem cultural científica porque eu trago para vocês assim quando nós estudamos o livro dos médiums eu trouxe para vocês uma comparação uma ilustração para podermos entender melhor se eu sou um espírito que eu falo árabe e eu vou trazer uma psicografia para um médium que não tem qualquer conhecimento do árabe há necessidade de eu fazer com que ele desenhe cada uma daquelas daquelas gravuras daquelas letras para que ele possa então escrever uma palavra bom dia dona Miriam o japonês é a mesma coisa eu vou então desenhar os ideogramas japoneses e tal se eu sou um médium que fala o árabe que fala árabe ou um médium que fala japonês o espírito simplesmente fala e eu escrevo aquilo que ele está falando se eu não falo o espírito precisa desenhar cada letrinha fazer cada tracinho então olha o trabalho como é mais difícil você tem que desenhar as letras ou pega um médium por exemplo que nessa encarnação ele é analfabeto e ele tem ali a sua bagagem intelectual completamente bloqueada seja por que motivo for o espírito então vai precisar fazer com que ele desenhe cada uma das letras do nosso alfabeto porque ele não sabe escrever agora se ele sabe escrever o médium vai editando ele vai escrevendo então a mesma coisa acontece com relação ao tipo de tema que vai ser abordado pela psicografia pelos espíritos se é um tema científico se eu sou um homem de ciência e sou médium fica muito mais fácil do espírito porque ele vai falando os nomes e são nomes que eu já tenho familiaridade e já tenho entendimento principalmente se eu não sou médium mecânico eu sou médium semi mecânico eu participo com o espírito se eu não tenho essa facilidade eu acabo atrapalhando o espírito ele se torna mais lento é mais trabalhoso para ele a mesma coisa com relação a música o espírito que vem trazer uma composição musical e eu não tenho conhecimento musical ele vai ter que desenhar cada uma das notas ali no pentagrama se eu sou músico ele vai soltando as letras a intuição e eu vou escrevendo naturalmente por isso então nesse caso nesse livro a gente vê o porquê desse tipo de situação de ter um médium com essa bagagem científica e outro com aquela facilidade também de comunicação o Hermes colocou aí que para alguns aparente o animismo e na verdade pode acontecer mesmo Hermes essa interferência porque as vezes quando nós estudamos o livro dos médiums eu trouxe essa comparação para vocês imagina que eu sou um médium muito bem versado muito bem versado em temas do evangelho aí nós pegamos um espírito que vem de boa vontade e começa então trazer para mim uma informação um texto moral baseado no evangelho e eu sou aquele médium que tem aquele conhecimento mas eu sou também aquele médium que acha que sabe tudo aí o espírito começa a escrever alguma coisa eu falo deixa comigo que eu termino e ele começa a se intrometer no meio da mensagem e ela não sai exatamente como o espírito quer dizer porque o médium não tendo aquele conhecimento moral ele tem um conhecimento técnico do evangelho então ele quer interferir e quer escrever as coisas numa linguagem mais bonita ele quer florear um pouco mais ele quer esticar um pouco mais aquilo que o espírito quer dizer então ele tem a facilidade ele facilita para o espírito mas ao mesmo tempo ele atrapalha porque ele quer participar de uma forma até de boa vontade muitas vezes ele quer participar de uma forma tão ativa que ele interfere na comunicação por isso que os médiums inconscientes acabam sendo os mais eficientes e os médiums mecânicos mais ainda porque eles não interferem em nada naquilo que o espírito vai fazer a Sonja colocou para nós trabalhei com educação especial e uma coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de pais que abandonavam suas parceiras com filhos doentes isso pode fazer com que eles voltarem com algum comprometimento sim nós inclusive estudamos sobre isso no livro de André Luiz Sonja porque um grupo familiar que traz ali um compromisso tão importante como esse envolve o pai e a mãe quando um abandona essa experiência e principalmente se aquela programação fracassa por falta de um desses componentes aquele que foge da responsabilidade acaba tendo ali um peso muito maior então certamente nenhuma missão abandonada fica esquecida ela terá que ser resgatada a forma como isso vai acontecer nós não conhecemos porque vai depender de cada espírito da forma como ele vive sua vida e suas experiências Dudu colocou que não lembra nada o que é para os espíritos é muito bom em termos de não interferência mas a gente depois verá isso no futuro quando estudarmos novamente o livro dos médiuns o Hermes colocou assim um médium que não conhece certa língua e traz psicografia dessa língua fica mais autêntico aí a gente lembra também a ideia de não interferência assim como aconteceu a gente lembra que quando nós tivemos o qual foi aquele congresso o quarto congresso espírita mundial que aconteceu em 2004 lá em Paris o Divaldo ele psicografou uma mensagem de Léon Denis de forma espelhada ou seja traz para frente em francês então quer dizer o Divaldo de trás para frente em francês como é que ele vai entender alguma coisa daquilo tudo o Elcio colocou reconheceria bom que não tivesse o animismo mas o filtro é o médium coloca da forma que ele queria ser correta então o ideal é que com o passar do tempo os médiuns compreendam a sua missão e se moralizem para isso isso facilita bastante o trabalho dos espíritos a Cindy Zinha colocou tem uma fala do Chico que disse certa vez que é mais comum encontrar pais que mães em situações de sofrimento no plano espiritual e a gente sabe por que o espírito de maternidade ele é muito mais forte do que paternidade exatamente pelo compromisso da gestação nós já vimos as mães acabam sendo vistas da perspectiva espiritual com um compromisso muito maior de gerar aquela criança então é uma ligação muito mais forte por gerar aquele ser então no caso a própria sociedade mostra isso também que em situações de grandes dificuldades os homens saem para constituir novas famílias e as mulheres ficam em casa com os filhos então mães de família são muito maiores do que pais de família então essa é uma das situações que nós vemos dessa quebra do compromisso que foi assumido dentro de uma relação mas vamos lá isso aí são assuntos e mais assuntos para a gente poder filosofar no futuro vamos em frente então eu falava para vocês aqui sobre a instrumentação mais ampla por isso então motivo pelo qual utilizamos dois médiums diferentes temos uma nota de rodapé para essa passagem que diz assim a convite do espírito André Luiz os médiums Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos desse livro em noites de domingos e quartas-feiras respectivamente na cidade de Pedro Leopoldo e Uberaba estado de Minas Gerais as páginas psicografadas por um e outro podem ser identificadas pela data característica de cada texto então aqui nota dos médiums isso porque essa obra que nós vamos estudar ela traz uma característica diferente daquelas que geralmente nós estudamos nas obras de André Luiz que são capítulos contínuos contando histórias nesse caso são artigos são cartas publicadas e cada capítulo é composto de uma carta que no final depois tem ali local e data em que ela foi recebida por isso então é fácil se é Pedro Leopoldo é do Chico se é Uberaba é do Valdo Vieira e a gente vai ver acompanhando as datas então a gente vê que nesse caso aqui essa carta essa nota que nós estamos estudando ela começa no dia 23 de julho 23 de julho de 58 aí nós veremos ali as datas que vão se apresentando então sempre domingos e quartas-feiras é importante a gente ver isso também o Dudu colocou eu quando na messiânica posso sair da igreja me lembro de estar no degrau e de estar na rua nesse ínterim eu subi a escada e fui até a sala do ministro da igreja e em japonês conversei muito com ele não sei nada dessa língua no dia seguinte o ministro veio falar comigo sobre essa nossa conversa e disse da minha boa relação com o idioma e eu não lembrava nada pois é e ele nem percebeu também isso pelo jeito Roger, bom dia vamos lá pois é aqui onde eu estava lendo deixa eu pegar aqui só um instantinho aqui deixa eu achar onde nós paramos aqui foi assim meu amigo que este livro nasceu por missiva de irmão dos irmãos que lutam e choram se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas entorpecido na ilusão que te faz escarnecer da própria verdade nossa lembrança em tuas mãos traz errado endereço olha só que colocação importante é essa que André Luiz traz se você não tem necessidade de conhecer o mundo espiritual porque você se sente confortável e entorpecido por essa ilusão do mundo material de você dizer ah eu não preciso dessa coisa de religião ou de espírito porque minha vida está ótima assim então André Luiz coloca se você pensa dessa forma então esse livro não é pra você mas se guardas contigo o estigma do sofrimento indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas o vórtice são redemoinhos né vem conosco estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas então olha que bacana né uma introdução como essa que seria lida no máximo em 3, 4 minutos né nós estamos já quase uma hora falando sobre ela por isso então é importante quando nós lemos esse conteúdo nós analisarmos detalhe por detalhe para podermos entender ali o porquê o espírito disse aquela mensagem o que ele quis trazer para nós com esse conteúdo e nós vimos aqui então né o como fica muito mais claro para nós agora estudarmos esse livro e percebermos o trabalho que esses espíritos tiveram para trazer para nós informações sobre essa realidade do mundo espiritual para reafirmar aquilo que foi trazido para nós sobre a esperança né de que o futuro que nós viveremos é um futuro diferente dessa realidade atual desde que bem vivida porque as provas e expiações servem para nós de experiências para a nossa transformação e não para o nosso para a nossa acomodação essa mensagem então foi trazida para nós por André Luiz em Uberaba em 23 do 7 de 58 então aqui sendo de Uberaba nós já sabemos que foi de Valdo Vieira e aqui em cima se nós voltarmos um pouquinho e pegarmos aqui a mensagem anterior Pedro Leopoldo 21 de julho de 1858 mensagem de Emmanuel já conseguimos aqui a fazer uma leitura a carta de Emmanuel veio através de Chico e a carta de André Luiz veio através do Valdo Vieira vamos lá então primeira parte nós estudaremos aqui o capítulo fluido cósmico ele traz aqui alguns trechos lembrando-nos que André Luiz ele traz como se fosse um como se fosse não é um resumo de cada um desses temas que ele vai juntando e elaborando esse conjunto vamos lá vamos lá Flávio força na peruca que dá certo então ele vai trazendo para nós aqui um resumo desses temas para nos ajudar a desenvolver uma linha de raciocínio só para a gente lembrar aqui no nosso índice ele começa com fluido cósmico observem assim primeiro ele fala dessa matéria desse plasma original como ele vai mencionar aqui no antes capítulo depois ele fala sobre corpo espiritual depois ele fala sobre a evolução e o corpo espiritual o automatismo e o corpo espiritual células e corpo espiritual depois ele fala evolução e sexo evolução e hereditariedade bom de André evolução e metabolismo e evolução e cérebro depois ele vai trazendo para nós aqui mais temas para nós desenvolvermos o Elcio colocou durante a narrativa é comentado sobre pensamento e ondas conquistas da microfísica fluidos cósmicos matérias mentais analogia dos círculos cérebros e energias fluxos mentais efeitos físicos intelectuais desdobramentos e as formas de mediunidade tudo isso que a gente vai ver aqui no nosso roteiro vamos lá então primeira parte é fluido cósmico plasma divino pegando aqui no nosso elucidário o plasma significa plasma divino plasma divino é o fluido o fluido cósmico é o plasma divino austo do criador ou força nervosa de todo sábio só para a gente lembrar aqui austo significa ato de aurir sorver aspirar figurativamente fluido produzido pela respiração atuando sobre o meio então seria aqui o sopro divino então lembra quando nós estudamos estudamos não né para quem já leu o livro Gênesis lá no primeiro capítulo que Deus criou o universo criou ali todos os seres criou toda a matéria então foi pela sua vontade aqui André Luiz traz para nós essa ideia da vontade através do sopro do criador uma forma poética de dizer para nós essa força nervosa do todo poderoso ou seja a vontade de Deus ou costuma ser hálito divino a mesma coisa nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis mundos e seres como peixes no oceano então esse início de nós lembrarmos que tudo que existe no universo é composto por esse plasma divino que é essa matéria essencial essa matéria inicial até mesmo aquilo que não é visto lembrando que as nossas ciências vão evoluindo em busca de um melhor entendimento então nós temos ali a matéria física propriamente dita nós temos ali todas as energias e forças que existem no universo então a força gravitacional a eletricidade a força nuclear forte a força nuclear fraca que são ali as forças principais que existem no universo tudo isso é causado por esse plasma divino que através das suas combinações vai criando não apenas densidades mas também efeitos a gravidade por exemplo ela não pode ser vista mas ela pode ser percebida então nós tivemos ali uma 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 melhor visão em termos de matéria quando nós tivemos aqui pesquisadores cientistas que acabaram descobrindo ali que o nosso planeta exercia uma força gravitacional sobre todos os corpos por isso então né por isso então nós temos a atração que existe no centro do nosso planeta puxando tudo para baixo para baixo no sentido de estarmos pisando na terra então tudo cai e essa queda na verdade é uma força gravitacional e no universo no espaço como um todo foi visto da mesma forma quando perceberam assim por exemplo que muitas vezes até mesmo a luz faz curva dependendo do campo gravitacional de um determinado corpo então nós vemos a matéria e vemos o efeito dessa matéria hoje os cientistas estão percebendo que essa matéria a chamada matéria escura que é esse vazio que existe no universo que ninguém consegue não se consegue ainda definir a sua natureza começaram a perceber que na verdade todo o universo fazendo ali uma pequena comparação todo o universo é como se fosse ali um grande panetone e nesse panetone nós vamos encontrar as frutas cristalizadas ou para quem gosta de um chocotone aquelas gotas de chocolate cravadas no meio daquela massa essa matéria escura seria essa massa do panetone enquanto os sóis as estrelas são essas frutas cristalizadas também gosto assim dizia ou essas gotas de chocolate estão encravadas então já perceberam a existência dessa matéria mas não conseguiram ainda estudar a sua natureza porque ela não é visível mas perceberam que ela existe pelo efeito analisaram forças gravitacionais analisaram os elementos e o comportamento desses elementos no espaço e perceberam que existe alguma coisa e aí então a gente começa a fragmentar cada vez mais a matéria aí eles falam dos neutrinos que são essas menores partículas falam desse da partícula de Deus da mesma forma também que são formas de nós dividirmos cada vez mais a matéria para chegarmos naquela matéria essencial podemos encontrar a matéria essencial no sentido no sentido literalmente material e não no sentido imaterial porque nós encontramos ali essas pesquisas em cima em cima da matéria que pode ser percebida pelos nossos instrumentos mas e aquela matéria que não pode ser percebida pelo fato de existir numa condição muito sutil então tudo isso ainda vai ser descoberto tudo isso ainda vai ser desvendado com o tempo inclusive muitas dessas desses elementos não poderão ser percebidos por espíritos na nossa condição porque nós vivemos essencialmente num ambiente material como seres encarnados portanto todo o nosso conhecimento estará limitado restrito à condição material agora outros elementos só podem ser percebidos quando nós estivermos com a nossa visão numa condição muito mais sutil numa condição muito mais profunda e somente fora da matéria nós podemos perceber seria mais ou menos pensarmos assim se nós fôssemos seres aquáticos nós só seríamos capazes de conhecer aquilo que existe nesse ambiente aquático se nós vivêssemos por exemplo no oceano nós só seríamos capazes de sondar tudo que existe no oceano mas como é que nós vamos estudar por exemplo aquilo que existe no espaço não é possível porque nós não conseguimos sair da água e mesmo que nós olhássemos para o espaço nós veríamos tudo distorcido porque a água provoca esse efeito então nós somos seres encarnados no mundo material presos nesses corpos físicos que dependem desses recursos limitados que é a visão que é a audição o tato o paladar e o olfato e nós teríamos que conhecer algo do mundo sutil portanto somente na condição de espíritos nós seríamos capazes de sondar esse ambiente então pensa assim vai chegar um dia em que o homem vai conhecer todos os segredos do universo não vai não vai porque ele não tem capacidade para isso ele tem limitações inclusive não apenas intelectuais mas a própria limitação física mesmo que ele crie instrumentos a gente teve a capacidade de ampliar por exemplo a nossa visão com a criação de telescópios de microscópios que permitiram que nós víssemos de uma forma muito mais distante ou de uma forma menor mas ainda assim existe matéria que não pode ser percebida pelo fato dela viver nesse mundo sutil mire lembrando que Galileu fala sobre isso no livro A Gênese então é importante nós lembrarmos sempre que quando se fala então conforme André Luiz traz para nós nesse primeiro tópico fluido cósmico é o plasma divino austo do criador ou força nervosa do todo sábio e aqui a gente entra também em algo bastante curioso porque esse tipo de dimensão que André Luiz faz só o fato dele colocar plasma divino significa que nós envolvemos Deus nessa história e você vai perguntar para um cientista que tem uma visão materialista como é que você entende essa matéria original desculpem essa matéria original que é nesse caso que eles estão definidos Nando Bolson de Higgs lembrando que os Bolsons são essas menores partículas que existem eles vão dizer assim não, mas é a natureza que criou isso Deus não tem nada a ver com isso inclusive aquela pergunta que é feita Carl Sagan fez isso se Deus criou o universo quem criou Deus? e aí vai dizer mas Deus é eterno dentro da ciência nada é eterno tudo tem ali uma origem e tudo tem um final tudo cresce tudo nasce e tudo morre como é que nós podemos imaginar algo que é eterno vocês se lembram que pouco tempo atrás eu comentei com vocês que nós temos uma dificuldade muito grande uma incapacidade intelectual de entendermos aquilo que é eterno e aquilo que é imortal porque nós vivemos a nossa mente ela trabalha em cima de uma ideia de calendário até mesmo quando nós estudamos história e nós falamos que nós tínhamos os primeiros hominíneos que viveram há um milhão de anos esse um milhão de anos a gente vai tentando fazer conta fazendo conta e até dá para chegar até lá agora no momento em que nós estamos ali falando em imortalidade e eternidade algo que não tem fim a gente compreende o sentido da palavra mas nós não somos capazes de trazer isso para a nossa realidade então essa realidade em que nós temos que racionalizar as informações por isso que na matemática naquele início sem sem André esse abstrato é muito difícil na matemática nós temos ali para quem se lembra dos estudos iniciais que era o estudo dos conjuntos aí nós tínhamos ali o conjunto dos números naturais que eram ali os números positivos e negativos o conjunto dos números inteiros que eram os positivos e negativos inteiros aí depois nós tínhamos os números racionais olha o nome racional quer dizer que ele pode ser compreendido é qualquer número que pode ser transformado numa fração além dos positivos e negativos inteiros e os números irracionais são por exemplo aqueles números que não tem fim se não tem fim você não consegue entender qual é o tamanho real dele por isso ele é chamado de irracional não pode ser compreendido não pode ser racionalizado pelo fato dele simplesmente não ter fim por mais que você estude eu até dou exemplo para meus alunos que eu falo assim para eles nós temos matemáticos que se dedicam em suas investigações para saber o fim das coisas então nós temos aquele matemático que estuda por exemplo qual é o maior número primo que existe é o número que traz ali um milhão de casas nós temos aquele outro que que fala sobre os números infinitos os conjuntos infinitos e não se simplesmente não se encontra criam computadores para processar 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 claro que isso não é feito a mão ele não pega o lápis ali e faz no caderno para saber quantas casas tem ele põe no computador o computador se vira e mesmo assim ele vai procurando 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 e não consegue encontrar o fim por isso é chamado de conjunto dos números irracionais nesse caso falar de imortalidade e falar de eternidade para nós são temas irracionais e a nossa ciência depende de entender esse limite ela tem que saber onde começa por isso que nós temos também esse debate sobre os limites do universo então tem mais um tema que nós temos a imortalidade a eternidade e o infinito ah mas o universo é finito debates interessantes que eu já vi dentro do próprio meio espírita não que o universo é como se fosse uma bolha mas o que existe depois da bolha foi André que bom mas o que tem depois dessa bolha ah mas depois dessa bolha nós temos universos paralelos aí vem ali a teoria das cordas e tudo mais para tentar entender o tamanho de tudo isso muito importante a gente pensar nessa nessa ideia por isso então a nossa capacidade de entendimento a nossa capacidade de buscar essas informações elas são limitadas pela nossa própria condição de seres encarnados nós temos muito ainda para conhecer mas esse nosso conhecimento tem um limite porque há coisas que somente na condição de espíritos e espíritos muito bem evoluídos que são capazes que nós lembramos que você sendo espírito você está fora da matéria mas não quer dizer que você está fora do planeta porque sendo um espírito vinculado a esse planeta o seu universo de ação vai ser o planeta terra você pode até olhar para o céu ou melhor olhar para o espaço e tentar ver as estrelas na sua distância maior mas você não é capaz de ir até ela porque você está preso nesse corpo ainda nesse planeta quando você se tornar um espírito puro aí sim você estará em liberdade você será literalmente um habitante do universo e não um habitante do planeta aí você pode sondar você pode se aprofundar você pode ir para onde você quiser e conhecer tudo que é possível dentro da perfeição relativa das criaturas porque a perfeição absoluta é somente Deus então para finalizarmos meus amigos aqui o Flávio colocou só de pensar que a tabela periódica dos elementos da natureza da natureza tem 118 elementos sendo que 92 são naturais e 26 artificiais ou seja pode ter muita coisa por aí ainda para ser descobertos nesse caso a gente lembra Flávio que os cientistas dizem que aquilo que existe no nosso planeta é aquilo que existe em todo o universo o que nós vamos encontrar são talvez estados diferentes ou quantidades diferentes porque sendo o planeta o nosso planeta formado pela literalmente pela poeira das estrelas e as estrelas são formadas da mesma forma em todo o universo então pensam dessa forma então é a limitação que nós temos com o passar do tempo nós vamos então avançando cada vez mais nesse nosso conhecimento dentro daquele limite que nós temos limite de não apenas intelectual mas limite de condição de ser dentro da matéria a sonja colocou lá em cima para nós como um texto de um autor húngaro que fala da vida de dois fetos da barriga da mãe discutindo se há vida após o parto bem legal essa história então é exatamente isso Dudu colocou o sopro está colocado dentro do assunto envolvido fluido cósmico por isso a colocação do mesmo alimentação sim certo vamos lá a tabela periódica foi meu pesadelo então você não aprendeu direito Sandezinha porque a tabela periódica ela tem uma lógica que quando você pega a chave dessa lógica você você vira lá do avesso que é bem legal mas é isso aí pessoal então esse início que nós colocamos plasma divino nós vemos então a dificuldade que é para o homem entender a causa de tudo então nós temos ali a origem do universo com o tal do Big Bang que é quando a matéria então se expandiu e o homem não apenas estimou essa origem a partir dessa grande explosão porque foi constatado o próprio cientista Rubel na época ele identificou que os planetas que as estrelas o universo está se expandindo então ele pensou se o universo está se expandindo significa que ele estava encurtado num determinado momento e a teoria é que vai se expandir até tal ponto que ele vai começar a se contrair de novo são teorias que são apresentadas né tá certo então são teorias que são apresentadas e essas teorias trazem para nós explicações são tentativas que o homem tem de entender o mecanismo de tudo que existe mas ainda assim entre os cientistas existe aquela pergunta quando o Big Bang aconteceu naquela data distante 13,7 bilhões de anos estimam os cientistas quando esse Big Bang aconteceu a pergunta é primeiro o que provocou essa grande explosão por que naquele dia naquele momento tudo começou o tempo passou a existir porque até então não existia tempo a matéria começou a se expandir o que provocou exatamente quem deu aquele peteleco ou quem acendeu o pazil ou quem apertou o botão Flávio para fazer com que a explosão acontecesse essa é uma pergunta feita entre os próprios cientistas e mais ainda quando o Big Bang aconteceu o universo passou a existir o que existia antes do universo e aí começam também outras teorias havia também ali outras outras dimensões na verdade não são dimensões mas são universos paralelos e esse universo passou a surgir quando outros universos já existiam mas é tudo formado tudo acontece de uma forma muito casual por acaso aquilo aconteceu e é então a ideia do plasma divino tendo essa inteligência suprema a causa primeira de todas as coisas é algo que a nossa ciência ainda não comportou porque ela age simplesmente e vê apenas ali o acaso tomando conta de tudo então da mesma forma que o acaso provocou essa grande explosão inicial o acaso criou a vida o acaso determina o destino das pessoas o acaso determina a forma como cada pessoa vai viver se você vive de uma forma confortável ou desconfortável ou saudável ou de uma forma doente limitada se você tem recursos se você não tem é tudo um acaso se você é inteligente se você não é se você é bonito se você é feio então a ciência coloca o acaso a natureza que é imperfeita porque se ela cria elementos imperfeitos na natureza inclusive o próprio homem é porque a natureza é imperfeita então nós vemos assim que só estudando essa ideia do plasma divino quantas limitações e quantas dificuldades nós encontramos para o entendimento sobre a natureza de tudo para finalizarmos aqui o soldado colocou o conhecimento virá gradativamente à medida que a humanidade evolui moralmente e intelectualmente também o elcio colocou Allan Kardec apresentou aos espíritos da falange do consolador diversas questões acerca de tal fluido imagina se agora né Elcio nós tivéssemos uma outra oportunidade de criar mais uma rodada para elaborar uma terceira edição do livro dos espíritos quantas perguntas nós fizemos quantas perguntas nós faríamos né o soldado colocou sem uma condição moral adequada se torna temerário um conhecimento avançado sobre o funcionamento do universo dada a condição moral da humanidade né haja vista a energia atômica né soldado o Flávio colocou já pensaram o fluido cósmico é uma transformação da matéria elementar primitiva só para dar um nó na cabeça é verdade né o professor eu falei assim que os cientistas olham a natureza como imperfeita porque ela cria seres imperfeitos não falamos de Deus falamos da ciência né se você tem por exemplo uma um fruto que nasce com uma deficiência é a natureza que é imperfeita né o código genético daquela planta que gerou aquele fruto imperfeito então a natureza não é perfeita né a Jane colocou né ao meu entender toda a codificação é uma síntese pois todas as obras subsidiárias da doutrina são desdobramentos maravilhosos sim né então assim é um resumo de tudo de fato né tanto é assim que a própria doutrina espírita também tem ali o seu tempo para evoluir ela vai evoluindo aos poucos ela vai se aprofundando cada vez mais então com o passar do tempo quando nós voltarmos a estudar a doutrina espírita daqui a 50 anos também estamos finalizando já Elcio daqui a 50 anos nós teremos mais informações ainda para podermos debater esse assunto né então estaremos ali Hermes eu estou falando da ciência não não de Deus quando você vai por exemplo num hospital de reabilitação e você vê crianças com deficiências físicas a ciência vai dizer assim infelizmente o código genético dela é imperfeito porque a natureza fez assim é nesse sentido que a gente está colocando a visão da ciência que diz que tudo que acontece é a natureza que faz inclusive as próprias imperfeições não falamos de Deus né mas também os filhos todos os filhos aproveitação